E nós começamos muito bem a noite de hoje direto da Livraria Cultura, onde aconteceu o lançamento do livro A Vida é uma Festa, do apresentador Amaury Júnior. Aliás, hoje está sendo uma festa com presença de grandes personalidades que vieram prestigiar este, que é um ícone do colunismo social brasileiro. E é claro que você também é o meu convidado especial. Ele fez toda a biografia, e o mais interessante de tudo, sem o Amaury aprovar nada. Bruno, que responsabilidade é essa? Uma grande responsabilidade, porque eu sempre defini A Vida é uma Festa como um livro-reportagem. É um livro-reportagem. E como toda reportagem, você é jornalista, eu sou jornalista, ela nunca passa pela análise do seu biografado. E eu também acho assim, eu sempre acho que quando passa o texto final para a pessoa, se eu passasse, ele é alguma coisa a mexer, entendeu? Alguma coisa a fazer. A minha maior preocupação desde o início sempre foi ser fiel à realidade de um homem, eu estou contando a história, de um grande homem, de uma personalidade nacional. E também defino A Vida é uma Festa como um livro que é muito mais do que a biografia de Amaury Júnior. É uma viagem pelas histórias das maiores personalidades nacionais. que tem João Gilberto, tem Pelé, tem Ana Maria Braga, tem Hebe Camargo, contada por uma pessoa que viveu, que esteve com eles, então é muito mais do que uma biografia. Esse trabalho de curadoria que você fez foi em cima das pesquisas televisivas, ou foi numa narrativa do Amaury para você? Teve narrativa, teve 50 encontros direto com ele, e teve material de pesquisa, desde a primeira coluna que ele publicou lá em Rio Preto, a pesquisa foi muito grande, foi muito trabalhoso, mas eu estou muito feliz. Bruno, parabéns. Obrigado. E boa sorte para você. Obrigado. Ela é sempre muito chique, sempre muito fina, aliás, a elegância acho que predomina mais de qualquer coisa, inclusive do que o dinheiro, você concorda? Ah, bom, meu filho, elegância é uma coisa que a gente não mensura, né? Dinheiro mensura, então, portanto, elegância a gente sempre pode dizer que pode predominar. Se você tiver que preferir alguma coisa, você prefere elegância a dinheiro? Não dá para ser os dois? Ah, porque tem que ser um ou outro. Porque não dá para ser elegante sem dinheiro, eu acredito. Lógico que dá para ser elegante sem dinheiro. Ah, dá? Lógico, olha, eu tenho um exemplo de um amigo meu que foi maquiador da Dersi Gonçalves, ele chama Zezinho. Zezinho veio do Piauí, sem um tostão no bolso, é das pessoas mais elegantes que eu conheço, e eu brincava com ele, que eu dizia que como ele veio do Piauí e acabou sendo maquiador da Dersi Gonçalves, agora que se ele tivesse nascido na Inglaterra, ele seria maquiador da Rainha Elizabeth. A Mauri Júnior na sua vida? Olha só, a Mauri Júnior, um querido, sempre pronto a compartilhar as coisas, sempre fazendo as coisas com muita alegria, sempre nos recebendo em qualquer que fosse o programa ou o veículo. Mas esse é o resultado, né? É a cara dele. Beijo, obrigada. É dois ou um? É dois, né? Para não ficar um manco assim. Tem que perguntar tudo. A mestre em etiqueta no Brasil, Cláudia Matarazzo. Sempre elegante, não interessa o calor, você está sempre elegante, querido. Não é verdade. Ah, Mauri. Eu costumo falar que noite de autógrafo, a Vanusa vai compartilhar dessa opinião. É assim, ó, noite de autógrafo precisa ser reinventado, porque é um mico. Vira um circo de três picadeiros. Primeiro, a pessoa tem que se locomover num horário inconveniente do trânsito. Segundo, estaciona, tem que pagar, caro. Você precisa se trocar. Terceiro, entra numa fila, demorada. Tem outra gente esperando ali. Quarto, compra um livro, é mico total, tira no pé. Tem que inventar outra fórmula de noite de autógrafo. Mauri, eu concordo com o seguinte, não dá para concordar, sabe por quê? Os 35 anos de prestígio do colunismo, deu nisso que deu. Maravilha. Estou muito feliz. O seu carinho que você tem aqui é impressionante. Todo mundo bravo lá. Não, está não, está não. A gente espera, a gente fica suando. Quem gosta, gosta. Obrigado, querido. Como é que você autoriza essa biografia? Eu sei que muita coisa que está lá, você nem sabe o que aconteceu no seu livro. Não, eu nem consegui ler o livro totalmente. O Bruno Mert aí, ele é o autor, um excepcional repórter da revista Veja. Eu comecei a ler o texto primoroso, tudo verdade até agora. Eu estou na página 40, passei do box de fotos. Porque ele não me deixou ler dizendo que ia comprometer a credibilidade do livro. Se eu lesse, ia pressupor que eu mexia na biografia. Isso eu não esperava. Eu achava que eu fosse ler. Mas tudo bem. Seja feliz na vida. Seja feliz. Vai nos lá. Obrigado por você estar aqui. Claro que ele não poderia faltar nessa festa o presidente da RedeTV, Almilcar, que está aqui para prestigiar esse grande parceiro, esse colunista, ícone da televisão brasileira. Queria um tempo para cá. Quantos anos na RedeTV o Amaury já, Almilcar? Acho que uns 12 anos, mais ou menos. É uma parceria de sucesso, é um case inovador no Brasil. Uma parceria entre a produtora da Amaury e o seu canal de televisão. E que é um caso de sucesso. Não, realmente a gente vê aqui o número de pessoas que tem, né? E como as pessoas têm um carinho pelo Amaury. Isso é muito importante, né? Quer dizer, toda noite ele entra na casa das pessoas, né? Então isso daí a gente sente esse carinho que as pessoas têm por ele. Almilcar, você também é um caso de sucesso no Brasil. Apenas jovem, um vendedor se torna um dono de uma emissora de televisão expressiva, como a RedeTV, e mostra para que veio em termos de competência empresarial. Depois de tantos anos como condutor da RedeTV, como é que você acha que vai ser o futuro com a televisão brasileira? Olha, eu acho que a televisão brasileira é um caso de amor com os brasileiros. Os brasileiros amam a televisão e a gente está aí nesse mercado sempre incerto, indeciso. Mas nós estamos aí querendo sempre progredir. E eu acho que o Brasil precisa valorizar sempre mais as pessoas que investem, que estão trabalhando. E é isso, é assim que o Brasil vai pra frente. Mais anos de parceria com o Amaury aí. Se Deus quiser. Tá no livro dele registrado? Tamo, tamo lá. Prazer em conhecer o pessoal. Obrigado, obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço.